Quero ouvir você cantando O que é que não somos paz? Não, 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 não Só traz só da vida que eu abraço O que é que não tem um amor? Eu tenho dó Tem que conhecer agora Toda por ontem eu quero parar Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da boca Vamos cantar Se essa boca não me jace não tem 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 Obrigado.